Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra homenagear todas as mamães desse mundo, meu, porque mãe é mãe, não tem igual, tipo, quer dizer, todas as mães são iguais, só mudam de endereço, eu acho, porque várias situações e várias pessoas que eu conheço a gente conversa, assim, e tipo, as mães realmente só mudam de endereço porque tem muitas coisas que as mães fazem que são exatamente iguais a todas, principalmente brigar com a gente por causa que a casa tá bagunçada, ou a gente tá dormindo um pouquinho ali e vem ela fazendo limpeza de casa, então eu fiz algumas situações aqui pra homenagear vocês, o que minha mãe fazia quando eu morava junto com ela, mas eu sei que algumas situações, muitas mães fazem aí e os filhos estão de prova, então confira aqui! Mãe, a comida tá pronta? Tá no forno, mas vai demorar muito? O que você tá fazendo? Calma, deixa acabar aqui, tô quase passando a fase do song pop, espera, só mais um pouquinho. Vamos deixar eu dormir um pouquinho, né, já que, já que é tudo de boa, tudo de folga. Tá louco, viu? Essa casa nunca fica limpa, eu arrumo, arrumo, arrumo e sempre tem as coisas fora do lugar, olha essa bagunça isso aqui. Parece que é só eu que moro nessa casa, parece que é só eu que moro nessa casa. De onde que sai essa bagunça? Eu arrumo agora e daqui a pouco tá tudo fora do lugar. Não tô acreditando nessas coisas. Mãe, 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 filha, ensina a mãe aqui, entra no site da internet aqui, que eu quero ver a receita aqui. Mas mãe, eu já te ensinei ontem, eu falei pra você até salvar nos favoritos. Eu sei, mas eu esqueci como que faz, tem como ensinar de novo, por favor? Tá bom, abre a página da internet, no Safari e digita o site. Digita aqui? Tá. Errei! Se você errou, tem que apertar o delete aí no teclado, né? Delete! Onde que tá esse botão? Tá aí, mãe, em cima do Enter aí, é só você ver certinho, ó. Tem como você vir aqui e ver? Ah, e abriu três páginas, e agora? É só clicar no xzinho aí, que tem do lado direito aqui, ó, aí, ó. Isso, tem que clicar aí. Fechou, você vai lá e abre de novo a página. É pra escrever de novo? É, agora você tem que colocar o login e a senha que você fez pra poder acessar o site. Que senha que eu tenho que escrever? Eu não lembro de senha nenhuma que eu fiz aqui. Mas eu queria falar pra vocês, tipo, que eu sei que ser mãe não deve ser um papel nada fácil. Eu não sou mãe ainda, mas o dia que eu for eu vou entender. Então, essa é uma pequena homenagem a todas vocês, que vocês são o máximo, vocês são heroínas. Principalmente a minha, que me apoia e é minha melhor amiga, que eu amo muito. Mesmo eu estando muito longe, mas eu sei que ela vai estar vendo esse vídeo aqui. É, feliz dia das mães a todas vocês, que são maravilhosas guerreiras. Que um dia eu vou entender isso também. Mas eu tô aqui elogiando vocês hoje. Porque vocês merecem muito mais que apenas uma mensagem. Merecem o reconhecimento, merecem tudo, tudo, tudo de melhor que há nesse mundo sempre, meu. Porque vocês suportam muitas coisas que às vezes, tipo, é difícil, assim. São situações difíceis que a gente, filhos, a gente faz, assim, sem perceber, meu. Que às vezes irrita e deixa as mães muito bravas. Então, é isso, pessoal, tipo... Ah, e eu queria contar também uma situação quando eu era criança, meu. Que isso eu nunca vou esquecer. Mas a minha mãe, tipo, quando eu ia pra escola, de manhã ela preparava meu leite com toddy ou nesquik, né? Aquele de morango. E daí um dia, eu não sei, acho que ela tava meio atrasada. E eu também. Daí ela me deu o copo, assim, toma, toma logo que vamos pra escola que a gente já tá atrasado. E eu fui tomar um negócio que tava muito ruim, muito ruim. Eu falei pra minha mãe, falou assim, mãe, o leite tá estragado, não é possível, tá com gosto muito ruim. É nada, a menina dela foi lá na geladeira e viu a validade do leite e tudo. Não! Toma logo, para de frescura, vamos logo pra escola que não sei o que... Ela falou assim, mas mãe, tá ruim, muito ruim, eu não vou tomar isso aqui. Ela, não, toma logo, toma logo. E começou a ficar brava, mãe, começou a brigar comigo. Daí, em início, eu falei assim, não, mãe, eu não vou tomar, eu vou pra escola sem tomar isso aqui, porque tá muito ruim. Daí, em início, eu falei assim pra ela, então experimenta você, porque eu não vou tomar isso aqui, meu, tá muito ruim mesmo. Na hora que ela experimentou, ela só fez assim na pia. Daí, a gente olhou em cima da pia, o que que tinha em cima da pia? Tinha sal em vez do açúcar, ela colocou sal em vez do açúcar no meu leite. Por isso que tava ruim o negócio, meu. E ela me forçando a tomar isso aí, tipo, Dona Elisa, você tá me assistindo aí, você lembra disso aí, né? Isso aí é uma coisa que eu nunca vou esquecer, meu. Mas é isso, pessoal, é uma pequena homenagem a todas as mamães desse mundo aí, então. É um feliz dia das mães a todas, eu já falei isso, mas eu não canso de repetir. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui, deixa um like, um comentário pra mim, pros próximos vídeos. Ah, comentem aqui também casos que aconteceram entre vocês e suas mães, quando vocês eram pequenos. Pra gente dividir umas histórias aí, beleza? Até mais! Quem disse que eu não sou mamãe? Ah, filho, quem disse que eu não sou mamãe? Aqui, meu papi. Cadê o Thor? Thor, vem, vem, mamãe. O Thor não quer aparecer, ele tá com vergonha. Né, princesa? É, tá feliz dia das mães pra mamãe? Feliz dia das mamães.